Boa noite galerinha do canal, Deus no comando e nós por aqui ó Muito frio aí pro lado de vocês galerinha, aqui tá frio 4 graus agora nesse exato momento aos 23 horas e 8 minutos Tá bom galera? Graças a Deus foi dando tudo certo, ontem eu descarrego Hoje conseguimos carregar Fomos saindo agora a noite aí, que fomos tentar fazer socorro com um amigo nosso aí No início da serra ali, sentido Santa Catarina Tá bom galera? E vamos acelerar agora a noite e por aqui Tá bom meu? Eu agradecer a todos aí que se inscreveram lá pelo canal Mandar um abraço pra galerinha lá da Rota 369 lá da Anhanguera No posto Manga Larga Mandar um abraço pra galera que ajuda a nós ir pro canal Se não já viu né galera? Tá bom? Mandar um abraço pro Jota Autelétrica, Gaúcho Acessórios Tá bom galera? A Jota V Acessório ali Ajuda a nós os brindem ali de vez em quando ali Vamos mandar um abraço pra galerinha lá da Newar A garagem aqui do Poço Cupinho, onde é que nós estamos hoje Ao Poço Nono Ângelo Tá bom galerinha? A garagem aqui do Poço também Tapeçaria, Estofaria aqui Fazer um agradecimento aí da galera que ajuda nós aí Visualizando nossos vídeos aí também Agradecer a todos por aí Botar a carga no celular aqui que ele tá com fome Tá bom galera? E nós vamos indo por aqui em busca da quinta parte ali Vamos pra capital de prédio Londrina É o que liga ali Tá bom galerinha? Frio imenso aqui 4 graus agora Vamos dar início aí de De mais uma viagem, tá bom galera? Vamos dar um abraço pra todos Se inscreveram aí pelo canal essa semana aí E nós vamos ali em busca de mais um século ali Tá bom galera? Mandar um beijo pra Cristal aí E pra galera que Vai curtindo nossos postos lá pelo Facebook, pelo Instagram Tá bom galerinha? Aí tamo de gorrinho hoje do filhote Vamos fazendo empréstimo do gorro do filho hoje Pra não passar frio nas orelhas Tá bom galera? E a gente vai ficando por aqui Na uma aquecida no carrão aqui Que o frio tá pegando pro lado de cá E muita gente ficando na estrada aí Tá congelando o diesel aí No filtro de ar e Nos filtros de diesel aí galerinha Tá bom galera? Vamos continuar em continuidade Mais uma viagem Tá bom rapaziada? Fiquem com Deus aí Uma boa semana a todos aí Usem mastro Se cuidem Muito álcool em gel nas mãos aí Tá bom galera? Que a gente vai ficando por aqui Tá bom meu? Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até a próxima aí Tá bom galerinha? Abraço aí Até mais Tchau 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 Obrigado.